Fala minha galera, tudo beleza? Pablo do canal É Demais, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês aqui a nossa rotina, a nossa chegada ao clube. Hoje a gente vai puxar o pendrive aqui na CPB Grande do Porto, em Brasília, Distrito Federal. É onde a gente mais gosta de vir. Aqui a gente monta a nossa barraquinha, a gente monta aqui a nossa banquinha da Petsa de Mais. E olha só como é que vem o pendrive aqui para o programa. Ali já tem uns pedidos separados de alguns clientes, a gente traz algumas gaiolas, ali a gente tem um material de venda. E ele vem aqui no voador, está vendo? Coloca um voador em cima aqui, que a gente vende essas gaiolas. Tem que pagar a linha dele. Porta-malas está lotado ali de coisas. Deixa eu mostrar lá para vocês. Aqui. Vamos ver se vai cair alguma coisa. Está aí cheio de coisa, a CEDEA, a topinha do Brasil, a mais vendida. E entre tantos outros materiais, capas, enfim. Então, daqui a pouquinho a gente vai puxar a nossa ferinha ali. São 6h50, a roda aqui começa 8h da manhã, começa a marcar 11h da manhã. É uma roda bem pesada, bem puxada, muito passarinho bom. Aqui para a gente sair na foto, tem que cantar acima de 150. A gente espera que o pendrive faça mais um belo torneio, assim como ele vem fazendo desde o dia 24 de julho, quando foi a nossa primeira puxada. Então, vamos lá? Eu vou filmar tirando ele da fêmea, vou filmar ali, burrifando ele ali alguns minutos antes. E filmar ele colocando na stack e fazer alguns vídeos durante o torneio, tá bom? Boa sorte para todos nós. Até a próxima. Galera, são 10h para as 8h. Vou pegar o pendrive aqui no carro. Eu gosto de deixar um som ligado aqui, vou desligar o som. Deixo qualquer som aqui. Pronto, improvisado. Vamos embora. Vamos lá. Olha o segredinho. Eu não deixo de levar o burrifador. Vou pegar ele aqui. Vê que ele não vai cantar. É bem tranquilo. Levar aqui para uma bancadinha aqui. E aí? Olha o rapaziada da CPB aí, ó. Matheus. Aqui a banquinha, patroa. Jorge Cerca, a lenda de Brasília. Vou colocar ele aqui, galera, ó. Deixo o burrifador. Deixei ele agora aqui uns 5 minutinhos, tranquilo. A gaiola já está pronta aqui, ó. E daqui a pouquinho eu vou mostrar burrifando ele, tá? E também passando para a gaiola de roda. Rapaziada, deixa eu mostrar a gaiola aqui, ó. Eu deixo aqui um pepino japonês, né? Ali ao fundo, o painso branco e cortado da tal Pássaros. E o alpiche da tal Pássaros também. Ali está dois bebedouros, um no lado, um no outro. Está em poleração do pendrive. Daqui a pouquinho a gente vai burrifar ele aqui. Para colocar na estaca. Ó, você vê que ele fica só piano fogoso. Não canta de jeito nenhum. Pode ter aqui 30 coleiros cantando. Ele não canta, galera, com a tira do carro. Bem tranquilo, ó. Está aí a banquinha da Pets, é demais, ó. Na humildade, mas está aqui. Ó, a top 1 do Brasil, ó. Mais vendida aí, ó. Quantas horas aí, madame? 7h53. Então daqui 5 minutinhos a gente burrifa ele e coloca na estaca. Olha a galera lá. Tem gente tirando os passarinhos das fêmeas. Levando lá para dentro, ó. Olha aí, moçada. Chegou a hora da gente tirar ele da fé, mas antes a gente vai burrer para ele, tá? Está aqui no arrempador. Vou abrir aqui a metade da gaiola. Pessoal, vai molhar a comida, galera. Não tem importância, tá? Quando termina o torneio, eu troco toda a comida. Eu prefiro fazer isso aqui do que ter que meter a mão na gaiola, tirar a comida. Então depois a gente troca tudo, tá bom? Ele vai para o fundo da gaiola, ó. O borrifador é bem tranquilo, ó. Está vendo? A gente vai encharcar ele o máximo possível. É normal ele ficar fugindo, né? Do jato. E com muita calma a gente vai borrifando ele. Está vendo? Ele não esfria, tá, galera? Engraçado, porque ele fica piando mole, mas... Está vendo? Quando eu parar um pouquinho, vai pecar quente, ó. Está vendo? Está vendo? Olha, está vendo? Sem segredo nenhum. Volto a dizer que a gente troca a comida, tá bom? Depois que acabar aqui o processo. Quando ele encosa, assim, aproveito para dar uma borrifada a mais e vamos embora. Deixa eu tirar ele agora da cena aqui. E agora eu vou levar vocês comigo até a destaque. Vamos lá. Ele vai se enxugando, ó. Bora, moleque. Olha a galera entrando aí no torneio, ó. E ele vai se enxugando. E aqui ele entra, não dá um canto. E continua se enxugando. Passar por baixo aqui da lista. Destaca sete. Número da sorte. Vamos pendurar ele aqui. E agora é com ele, ó. Aí, ó. Coloquei ele. São praticamente oito horas da manhã. Falta três minutinhos, dois minutinhos. E ele está ali, ó. Ele entra se enxugando. E daqui uns cinco minutinhos que ele vai soltar o primeiro canto. Daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês aqui o decorrer do torneio. Olha aí a galera, ó. Olha o Sima aí, ó. É nóis, Pablo. Olha o Renatinho lá com bala de prato, ó. O poleiro que foi do Rio de Janeiro. Lucas aí também é um dos grandes criadores aqui da nossa região. Colocou o parceiro do pendrive. Tá aí, ó. Frangão aí na área. E vamos que vamos, ó. Até agora não deu um canto, galera, ó. Tá só se enxugando. Tranquilo. Olha aí, ó. O Ernest aí do Criatório São Francisco. Só cria-fera também. Pode passar, Israel. Olha aí, a turma colocando os passarinhos agora na estaca. O chefe de roda já está ali, já controlando o evento. É isso aí, rapaziada. Forte pra todos nós. Como eu falei até agora, ele não cantou. Tá começando a bater ordem. Ó, aqui é o primeiro canto. Ó, aqui é o primeiro canto. Ó... Rapaziada. Teve a marcação dos 10, o pendrive tá cantando muito, mas quase não passa, viu? Ó, 51 cantos, comeu a marcação todinha, mas tá bem, tá cantando bem. Agora vamos pra final que é o mais importante, né? Dá uma filmada aqui nos bichos. Dá uma filmada aqui nos bichos. Você tem coisa boa, tá filmando, né, filho? Aí, ó. 119 Cavani, filhote lá do Jardel, na condução do amigo Matheus. Uma máquina. Deu quanto semana passada? 119. Só isso? Ó o flash aí, ó. Foi de Ricardo, foi... Tenho nada o Thiago Mendes. Quase ficou baixo. 59 cantos. Passarinho da gente aqui, ó. Sumada a dar 200 cantos. Missão impossível. Velho cabeça de louça. Olha. Olha quem vai ser campeão brasileiro, isso aí, ó. Dá um joinha aí, Seca. Vai ser campeão brasileiro, Seca? Não sei. Vai, rapaz. Tira não. Será que alguém tira? Vai ser campeão. Tira não, pô. Tá muito bem. 145 no 10. É mole? É um gol. Isso aqui, pra quem não sabe, é a lenda viva aqui do DF. Jorge Seca. Um abraço. Olha, viramos. Andamos a roda inteira e ele tá na mesma posição, galera, ó. Vambora, vamos pros 15. Rapaziada, 13 minutos. Começou a cantar com 3 minutos, comendo. Segura aí, segura aí, velho. Segura aí. Ó, tá com quantos cantos? 137. Começou a cantar com 3 minutos. Mas isso aí, faz parte, é torneio. O mais importante aqui, vamos arrematar mais uma. Vai faltar um minuto. Isso, garoto. Dá uns 150, tá bom demais. Ó. Isso. Ó, pendrive. Bora, alegria do meu coração. Vamos. Isso, filho. Aí. Falta alguns segundos. Ó. Isso. 145. Bora, moleque. Isso, pendrive. Bora, rapaz. Isso, moleque. Você é lindo, filho. Vamos aguentar, moleque. Ó, coisa linda, cortando. Perto de roda lá, acompanhando. Acelerada que ele deu no final, cara. 152. Cara, impressionante. Começou a cantar com 3 minutos. Você tá doido? É pra dar uns 180, velho. Você é louco. Canta demais, velho. Canta demais, meu garoto. Olha aí. Cento e... 154. 154. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá bom? A gente se sente muito feliz de estar compartilhando aqui essa rotina desse craque que é o pendrive. Hoje, 154 cantos. Lembrando que ele tá cantando desde o dia 24 do sete, onde foi a primeira cantada. 145 cantos de lá pra cá. É só alegria. Escorrer o extremamente firme e regular. Estamos aqui encerrando mais um vídeo. Contamos com seu like, com seu compartilhamento. Até a próxima.